Sabe aquela sensação que você tem de que você vive para pagar imposto, que paga muito imposto, muito mais do que deveria? Isso acontece porque se você é de classe média ou trabalhador, que representa mais de 90% da população, você realmente está pagando a mais. Você está pagando, além de pagar a sua contribuição, está pagando um pouco a mais para compensar os descontos que os políticos em conluís com a classe dominante, com os ricos, estão deixando de pagar. É, repare bem, eles estão sempre criando uma taxinha nova para você pagar e dando desconto na outra ponta para os ricos, sempre contando alguma historinha para te enrolar, para você acreditar que, nossa, realmente os ricos precisam pagar menos impostos que nós. Como exemplo, eu trouxe aqui o caso de São José dos Campos, uma prefeitura de direita aqui do estado de São Paulo, para vocês verem isso acontecendo na prática. Por isso eu peço bastante atenção, que assistam o vídeo até o final, se inscrevam no canal para ter acesso sempre a mais conteúdos que fazem você entender como é que funciona o jogo político e sente o dedo para compartilhar. A desculpa mais corriqueira para esse desconto para rico é que eles gerariam empregos. Mas será que isso é verdade? Se você for olhar nos índices da sua cidade, como a de São José dos Campos e tantas outras cidades, verá que o perfil do emprego no Brasil nos últimos anos mudou. E a grande, a imensa maioria dos novos empregos gerados são microempresas individuais, pequenos negócios, com dois, três funcionários. Raramente você tem um grande empreendimento que vai gerar vários empregos. E quando esses empregos também são gerados, normalmente é de baixa remuneração, baixo impacto para a atividade econômica da cidade. Entretanto, eles sempre inventam que o rico é o gerador de empregos, quando na verdade é você, você que está empreendendo, e que, pasmem, acaba sendo penalizado na sua tentativa de empreender, como é esse exemplo que eu trago aqui de São José dos Campos. Uma lei recente que eles aprovaram, criando uma nova taxa para você que tenta empreender, é montar o seu pequeno negócio na cidade para poder gerar seu próprio emprego, a sua própria renda, de repente contratar uma, duas pessoas, que é esse caso aqui do atestado de construção regular. Que basicamente é o habite-se que já existe, mas agora inventaram mais uma situação onde quem queira empreender na cidade tem que desembolsar R$ 20,00 por metro quadrado do ambiente onde ele for instalar o seu negócio físico. Então vou dar um exemplo. Você é um advogado, alugou uma pequena sala comercial de 50 metros quadrados para montar o seu escritório. Vai ter que pagar R$ 1.000,00 para ter esse atestado de que a construção é regular, mesmo que ela já esteja regularizada na prefeitura. Você vai ter que pagar isso daí. Se você alugou um imóvel de 300 metros quadrados para construir o seu negócio, vai ter que deixar R$ 6.000,00 no caixa da prefeitura. É dinheiro a menos para você investir na sua empresa, para gerar empregos e outras coisas. Você que é o verdadeiro gerador de emprego, você que é classe média, que está sendo mais uma vez penalizado com tributos que não existiam e vão dificultar cada vez mais as suas condições de sucesso no futuro. Entretanto, quando é para os ricos, a história é outra, como o que está para votar, talvez hoje, ainda em São José dos Campos. Confira. Quando é para defender o lado dos ricos, como os grandes empreiteiros da cidade, que constroem grandes prédios, com vários apartamentos e outras situações, a coisa muda de figura. E aí a prefeitura quer dar 30% de desconto para ele. É 30% de desconto na outorga onerosa. E mais, pode ver, para você nem ficar sabendo quanto que isso vai impactar no orçamento, rejeitaram a informação do impacto do desconto nas contas públicas. Ou seja, quantos milhões de reais deixarão de ser arrecadados de impostos para reverter em serviço para as pessoas, por conta desse benefício que vai agradar, vai beneficiar meia dúzia de ricaços da cidade que constroem seus prédios. Aliás, a desculpa, mais uma vez, é aquela que já colou e as pessoas não questionam, que vai gerar empregos. E aí eu te pergunto, o cara que constrói prédios, ele vai deixar de construir um prédio, ganha dinheiro construindo prédios para vender apartamentos. Ele vai deixar de construir se ele tiver que pagar esse imposto? Claro que não, se ele não construir, ele não ganha. Agora, uma segunda pergunta. Se no projeto dele ele vai precisar de 50 pedreiros e afins e outros trabalhadores para poder erguer o prédio, com esse desconto ele vai contratar 60? Não, vai contratar os mesmos 50. Ele não vai contratar mais gente por conta disso. Ele também vai dar desconto para quem comprar o apartamento? Muito dificilmente, porque o custo já está agregado, a pessoa já está comprando no ponto preço. E esse desconto só vai servir para uma coisa, para deixar esse rico mais rico aumentando a margem de lucro dele nas custas de todos nós que estamos pagando mais impostos, como aquela taxa que eu acabei de apresentar para vocês. É, para você, quando é você pequeno empreendendo, eles estão criando taxas novas. Para quê? Para ter um bolsão de dinheiro a mais, para depois oferecer desconto para os ricos, que já iam ter que pagar imposto de qualquer jeito para ganhar dinheiro. inclusive a coisa, a submissão dos políticos é tanta, que quando é um bairro que precisa de melhorias e outras coisas, eles exigem que essas pessoas do bairro se dirigam até a prefeitura, até a câmara, para poder negociar. Mas quando é os ricos, funciona assim. Quando são os ricos, como os grandes construtores, eles mandam uma cartinha, os vereadores vão todos em fila indiana lá, para conversar com eles lá na sede do sindicato deles, da associação deles, no caso aqui a Convap, como nesse convite. E foi muita gente lá ontem, segundo informações que nós tivemos, e parece que tinha até uma certa saída com alergia na mão, que alguns deles saíram coçando a mão, mas estranhamente dando bastante risada. Eu não entendi muito bem como é que a pessoa pode pegar uma coceira na mão e ficar saída no risado. Mas eles se deslocaram até os ricos. Enquanto você cansa de pedir para a prefeitura melhorias, cansa de pedir desconto, porque você vai fazer uma melhoria no seu empreendimento, vai gerar empregos, e não tem é nada, ao contrário. Está pagando mais IPTU, no caso aqui de São José dos Campos, o IPTU aumentou acima da inflação, mais uma vez, com o apoio dos velhos e dos novos vereadores, quando é para os ricos, eles que vão atrás dos ricos. Eles que vão lá ouvir as vantagens de dar desconto no imposto do rico, e como a gente viu, e não vai reverter em nada para a cidade na prática. Porque ele vai construir o prédio de qualquer jeito, vai ganhar, não vai repassar isso em desconto para quem compra o apartamento, não vai contratar mais mão de obra também, porque, ao contrário do que eles vendem da Margarete Tati, de que o melhor programa social é emprego, emprego não é programa social, ele só existe quando há demanda, ninguém contrata as pessoas para fazer caridade. Então vamos acordar, gente, e entender de que lado da história você está. Se você é um cidadão de classe média, que está ralando para empreender, para manter suas contas em dia, se é um trabalhador ou salariado, ou se você é um ricaço que está sempre ganhando benesses, quando não está ganhando aí, na iminência de ganhar descontos e mais descontos, reparcelamento de dívida, que não tem multa, que eles abatem tudo, enquanto para você é chão duro, paguem ou então suja o nome, perde imóvel e outras coisas, para eles sempre tem essas molezas, para eles sempre estão inventando de passar uma pista nova no meio das terras deles, para supervalorizarem o imóvel deles, sem que eles precisem levantar o bumbum da cadeira. Ou seja, essa é a realidade de São José dos Campos e dos governos de direita, sempre atuando em benefício dos ricos e sobretaxando para cobrir o buraco com você. E é por isso que você está sempre sentindo dentro desses, quando vive sob a égide desses governos, que você paga mais, porque você está pagando mais. Agora resta você acordar e definir de que lado você está e parar de eleger vereadores, prefeitos, presidentes que não te colocam como prioridade, porque senão você vai ficar eternamente falando que você é de bons costumes, que é não sei o que, e pagando a conta sozinho. Compartilhe esse vídeo, vamos criar consciência política e mudar a realidade do nosso país e das nossas cidades. e das nossas cidades.